E aí família, tudo verde com vocês? Gente, eu mal dormi, ó, dá uma olhada aqui nesses olhos vermelhos Nem passei maquiagem também, eu falei não velho, preciso gravar um vídeo Acordei logo cedo, porque eu fui dormir muito tarde Gente, tô na adrenalina ainda do que aconteceu ontem, tô empolgada Eu só consigo pensar no jogo, no jogo né, na forma com que o Palmeiras conseguiu essa classificação Na forma com que o Palmeiras foi desmerecido a semana toda Enfim, muitas coisas aconteceram, teve jogos que a gente criticou demais Porque a gente entendia que o Palmeiras podia um pouco mais Mas nós estamos na final, cara E se você tá feliz, torcedor do Palmeiras, tá me assistindo? Deixa o like aqui, por favor, pra ajudar o vídeo a ser recomendado Vou trazer alguns assuntos aqui, principalmente zoação Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação aí Em todas as etapas são importantes Tem zoação do mago, gente Mas antes, o Felipe Melo respondeu um jornalista, o André Galvão Porque o André Galvão falou ontem, né Que parece que rolou uma treta muito feia entre Felipe Melo e Cuca Parece que o Cuca tinha ido pra cima do Felipe Melo e vice-versa Diz que tinha sido feia a essa confusão Aí o Felipe Melo desmentiu falando o seguinte Não foi nada disso, foi controlar o início de confusão Em momento algum tive qualquer discussão ou briga com o Cuca Você como comunicador deveria ter mais responsabilidade com a informação E responsável Ele falou o seguinte Ele falou isso, né Então, sei lá, não teve treta, né A informação não procedia Agora, por falar em zoeira, gente Meu Deus do céu, gente O Valdívia, cara O mago, cara Sem brincadeira Vamos contratar o Valdívia Mas sabe pra quê? Pra cuidar das mídias sociais do Palmeiras Ele é o cara, velho Ele postou o seguinte Parece que vai ter que trocar as manchetes amanhã E ainda colocou Puta que pariu a imprensa Alguns, de novo Tomou no e colocou um pepino Tem um que deve estar xingando até o cachorro O tal de diga-se de passagem Quem será? É? Quem será esse diga-se de passagem? Nem sei quem é, hein? Né, Neto? Só pra lembrar que Quem vai disputar a final É o último campeão da Copa E marcou o Palmeiras Fora que ele postou também no Instagram Ali uma foto do Palmeiras, né Com... Não lembro se tinha uma imagem Fazendo uma oração ali, né Com a camisa do Palmeiras Enfim O Valdívia que Tem esse carinho pelo Palmeiras Tem esse carinho pela torcida Estava lá torcendo Vibrando junto com o torcedor do Palmeiras Né, porque A gente A gente A gente critica quando precisa Mas a gente tá junto Eu fiz um vídeo de manhã Ontem Pedindo inclusive pra torcida Eu falei Gente, vamos apoiar A gente só tem A gente contra A gente, né Contra tudo Porque ninguém tá colocando o Palmeiras Como favorito Inclusive Por falar em favorito Olha Nem sei se precisa ter o final Porque segundo alguns aqui O Flamengo vai passar o trator No Palmeiras Né Já estão dando o Flamengo Como campeão Teve até hashtag no Twitter aí Parabéns Flamengo Enfim Já estão colocando o Flamengo Como campeão O Flamengo que nem Nem jogou o jogo ainda, né O seu segundo jogo aí Da semifinal Estão colocando o Flamengo Como campeão E é assim O Flamengo é favoritaço, né Vamos colocar o Flamengo Como favorito Beleza Tá ok Assim como Colocar o Atlético favorito, né Mas O Palmeiras tem tradição Tem que respeitar o Palmeiras O Palmeiras tem camisa, né E o Palmeiras Está na final mais uma vez E tudo pode acontecer A gente sabe do elenco qualificado Do Flamengo Eu venho falando isso sempre Aqui pra vocês Né O último jogo contra o Flamengo Mostrou, né O quanto O elenco do Flamengo Inclusive é qualificado Mas É um jogo É 11 contra 11 E tudo pode acontecer Gente É No pós-jogo Contra o Corinthians Inclusive eu queria deixar Muito claro aqui pra vocês Porque Vocês Ah, mas você Você critica demais Você é muito amendoim Agora tá aí Toda feliz Comemorou, né Claro Pô, torcedor é assim Gente Quantas vezes eu saí chorando Do estádio Né O Palmeiras perdendo a final Lá pro Corinthians Três dias depois Eu tava de volta no estádio lá Torcendo Cornetando Mas estava O torcedor é assim A gente A gente A gente corneta A gente reclama Mas a gente torce Né A gente vibra A gente acredita É O torcedor O torcedor do Palmeiras Eu acho que ainda mais A gente é muito amendoim mesmo Sabe Mas a gente tá junto com o Palmeiras Na hora que precisa Nas horas Que precisam E se eu chegasse aqui no pós-jogo contra o Corinthians E falasse pra vocês o seguinte Bom, gente O Palmeiras perdeu pro Corinthians Mas calma Que a estratégia A gente tá pensando pra terça-feira Vocês falariam que eu era maluca Que eu era doida Teve mais de dois mil comentários A torcida maluca com a Bel Maluca com o time do Palmeiras Por quê? Porque aquele algo a mais Que eu tô falando desde ontem Pra vocês Não aconteceu no jogo contra o Corinthians Porque se tivesse acontecido A gente tinha vencido o Corinthians Né O Corinthians não amassou o Palmeiras Foi superior em alguns momentos Fez os gols Que, né Que é o gol que ganha o jogo Né E o Palmeiras não conseguia chutar O Palmeiras não foi efetivo O Palmeiras não tentou É por isso que eu falo Esse elenco, gente A gente sabe que pode mais Por isso que a gente cobra E lembra que eu falei Não adianta eu ficar fazendo Um discursinho bonito Pedindo apoio da torcida Se o elenco do Palmeiras Não entender que é uma semifinal Que é o jogo que tem que dar a vida Não vai adiantar nada Que o meu discurso Mas eles entenderam Né E se colocaram no lugar Sabendo que o Atlético Tinha realmente Um time mais qualificado Jogadores mais qualificados Mas ainda assim O Palmeiras mostrou A sua superioridade Porque o Palmeiras Tem tradição Estaremos na sexta final De Libertadores E isso que importa Cara E detalhe O Palmeiras nunca perdeu Com a narração do Théo José Théo José Eu não sei onde você vai estar Na final da Libertadores Tá Não sei Você vai estar aqui no Brasil Você vai estar Viajando De férias Não sei, amigo Você vai ter que dar um jeito Pra narrar esse jogo aí No SBT Duas finais, hein Vamos campeões de uma Tá carregando Só foi sair da Globo Então Théo José Você tem que narrar o jogo Entre Palmeiras E E não sei quem Não sei quem Porque ainda não aconteceu O segundo jogo aí Da Da semifinal Entre Flamengo e Barcelona Então vamos aguardar Quem vai ser O nosso adversário Eu acredito Sendo sincera com vocês Sem ser clubista Que o Flamengo Passa Eu acredito que sim Até porque eles ganharam De dois De dois No primeiro jogo Mas Eu deixo muito claro Futebol é assim É uma caixinha de surpresa Ninguém Deu como certo O Palmeiras Ninguém, gente Eu peguei aqui Vários e vários jornalistas De Twitter Antigo De falas antigas Dizendo que Não sei onde o Palmeiras Estava com a cabeça Em achar que iria passar Pelo Atlético Que não tinha cabimento Que seria uma vergonha Pro Palmeiras Enfim E eu sempre deixei muito claro Pra vocês A gente critica A gente analisa Jogo a jogo Pô Não tinha como chegar aqui Contra um jogo Após o que o Palmeiras Perdeu pro Flamengo Ou que perdeu Pro Corinthians E passar a mão na cabeça E falar que tava tudo lindo Que era estratégia E vocês iam me falar Que eu era maluca Que eu bati com a cabeça Né E ontem A gente entendeu O porquê Que tudo isso aconteceu Pode ser que os jogadores O Palmeiras também Estava com a cabeça Já pensando em terça O que não poderia acontecer Né Porque O jogo Os 90 minutos Mas a gente não sabe O que acontece Mas gente Nós estamos na final Eu acho que a única coisa Que interessa Hoje ainda vai ter Muita zoação Com certeza vai sair Muita coisa linda Eu não vou perder Nenhum programa esportivo Hoje Hoje que eu quero é ver Mas vou deixar muito claro Que eu já falei E repito Posso estar puta Com o Palmeiras Posso vir aqui Posso cornetar Posso xingar Com a cabeça Mas eu sempre Vou apoiar Eu sempre vou pedir O apoio de vocês E foi assim Eu Não posso Vou repetir Não posso Eu conto com o Corinthians Eu falei Gente eu tô muito puta Provavelmente segunda-feira Eu vou chegar aqui Pedindo pra vocês Pra apoiar o Palmeiras Ou na terça-feira Mas hoje eu tô muito puta E na segunda e na terça Eu pedi o apoio de vocês Eu pedi o torcedor É assim que funciona Gente E sempre deixei muito claro Se precisar reformulação Se precisar mudar Tem que começar pela diretoria Elenco E por último técnico Se é a que Precise mudar o técnico Porque eu sempre deixei muito claro Que o Abel Não era o principal culpado Apesar da gente reclamar De algumas substituições dele Apesar da gente reclamar De muitas coisas do Abel Eu sempre deixei muito claro Nesse canal Que ele não era o principal culpado E tem que bater palma com o cara Tem que botar uma estátua Do cara lá Porque ele, gente Colocou o cara certo Na hora certa E eu não sei O que é que o Abel tem Mas é isso O Breno com o Breno E foi assim com o Verão Então, gente Eu não tenho o que dizer sobre isso Queria fazer um complemento aí Pra vocês E trazer essa zoação do Valdívia Enfim, gente Tamo junto, família Alegrando o seu dia aí Né? Ai, ai Será que tem rival aqui? Comentando aqui? Será que tem rival me assistindo aqui hoje? Um beijo Beijinho pra você, tá? Tchau, tchau, gente Avante palestra Tchau, tchau, tchau